Bom, ouvindo a Maria Rita da Comissão da Verdade, pude perceber que ela não preparou o seu discurso. E eu confesso que, embora tenha preparado, não me arriscaria a essa hora fazer a leitura do meu livro. Então, quero ser muito telegráfico. Bom, eu tentei, durante o exercício dessa atividade, dissolver um nó na minha garganta. Sobretudo, a partir de um conjunto de reflexões que vem à nossa mente. Eu, particularmente, convivo com a militância política. Tive a oportunidade de ler algumas histórias, ouvir alguns depoimentos, depoimento do Zezinho do Araguaia. Leio o livro de Glênio de Sá, o seu cobertor de formigas no Araguaia. de perceber um conjunto de adversidades. Eu penso que tudo aquilo que tem sido dito e cantado tem de carregar mais a nossa bateria. Eu penso que, em um olhar emblemático, principalmente considerando que é exatamente nessa ocasião que a gente presencia um brutal cerco, sobretudo a partir de uma orientação conservadora, ameaçadora de tentativas de golpes, de ameaça à soberania. Evidentemente que não caberia aqui fazer da minha fala um pronunciamento como se faz tradicionalmente numa assembleia. mas eu penso que, em um olhar singular, tudo isso merece muita reflexão. Sobretudo, por fazer enxergar que nós temos grandes desafios. Recentemente, num ato da Comissão da Verdade em São Bernardo do Campo, pudemos ouvir o quanto foi dramático perceber que grandes empresas multinacionais instaladas no Brasil, circunstanciadas sobre uma orientação repressora, faziam listas contendo nomes de camaradas que eram dirigidas ao top no sentido de penalizar e, com certeza, criar as dificuldades para que esses companheiros e companheiras jamais tivessem a oportunidade de reingressar no mercado de trabalho. Companheiros que, ainda hoje, não conseguiram o direito à amnistia. Eu queria finalizar a minha fala parafriavinhando a música de Milton Nascimento, coração de estudante. Podaram alguns momentos, desviaram alguns destinos, exigindo que o nosso sorriso, o nosso sorriso de meninos e meninas se escondesse, ainda que por algumas vezes. mas a nossa esperança, a minha, a sua, a de todos nós, vai se renovando, porque nós acreditamos numa nova aurora onde a vida nos dê flores, onde a vida nos dê frutos de democracia, soberania que liberdade. Façamos agora a revolução do nosso tempo. Ditadura nunca mais. Camarremos agora o companheiro do MST, João Paulo Rondelívis. MST! MST! MST!